BASTIDORES Bastidores, hoje, do 5 para a meia-noite, com Zé Pedro. Você já estava bonito, para quem vai ficar mais bonito? São os teus olhos, minha querida. São os vossos olhos, em casa. Não, isto faz parte do contrato. Você conhece o 5i? Conheço, sim, senhora. É uma belíssima aplicação. Vai ao pão, podes encomendar frangos e põe em bigotes também. Estás parecida com o teu pai? Eu fiz o Joaquim e o Joaquim me fez. Está certo. Vamos fazer uma pergunta para o Joaquim da Almeida. O nosso programa é bastante interativo, multiplataforma. Tenho aqui uma pergunta que é feita por uma bonita repórter do programa Só Visto, que chegou através da aplicação 5i. E ela pergunta qual é, Joaquim da Almeida, o melhor programa de entretenimento de domingo à tarde na televisão? Só Visto. É o Só Visto. Muito. Uma salva de palmas, só Só Visto. Ela está ali, anda cá. Muito obrigada. A sua APP 5i funciona. Veste ou gira. Muito obrigada, meu filho. Não és-me aqui. Giríssima. Giríssima. Eu todo dia tive num programa com ela, eram três, assim, uma mais linda que a outra. Já agora passa publicidade três por uma na RTP Internacional. Vamos bigodificar? Vamos bigodificar. Ai, que bom. Aprendi o do bigode, estou fantástico. Vamos lá. Vamos bigodificar. Com o Kim? Com o Kim, tá. Olha que os três estão lá. Colo-te ao meu lado, Joaquim. A figura também. Não estão os três a fazer assim, está ridícula. Olha, eu tenho um direito para apresentar. Está ridícula. Pois está, ficas aqui. A gente vem falar contigo, você vai-se embora. Beijo. Até já. Começaste a cantar...